Pessoas com deficiência estão sendo atendidas pelo programa Passo à Frente em Parnaíba. Essa ação acontece por meio da oficina ortopédica que vai confeccionar órteses e próteses a pessoas com necessidades especiais. Pessoas com deficiência estão sendo atendidas pelo programa Passo à Frente desde o início desta semana no Centro de Especialidades em Reabilitação, o SER, de Parnaíba, através da oficina ortopédica para confecções de aparelhos ortopédicos como órteses e próteses. O processo de descentralização está beneficiando pessoas com deficiência de 11 municípios. A ação de assistência é ofertada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. A partir das sete meses a gente já começa os atendimentos. A equipe tem atendido um número muito grande de pacientes, principalmente aqui da cidade de Parnaíba. Os municípios circunvizinhos também têm comparecido em massa. A gente sabe que o programa Passo à Frente é descentralização da oficina ortopédica e alguns desses municípios já fazem a solicitação diretamente para Teresina. Ou seja, alguns dos pacientes do município já foram assistidos pela oficina ortopédica mesmo do CI e esses não dão mais entrada aqui pelo Passo à Frente. Mas ainda tem uma grande demanda municipal e estão comparecendo, estão vindo. Até hoje a gente já atendeu dez municípios, faltando apenas dois para o atendimento hoje. Além de produzir órteses e próteses, o CI foi credenciado pelo SUS e também é responsável pela concessão de cadeira de rodas ou outros meios auxiliares de locomoção no estado do Piauí. Nesta primeira etapa, as pessoas estão passando por medições para que sejam confeccionadas as órteses e próteses e o próximo passo será a entrega. Esse processo de medição, como a gente trabalhou de segunda a quinta-feira atendendo os pacientes, levantando a necessidade de cada um, órtese, próteses, cadeira de rodas, ele é feito nesse período. A partir desse período, a gente encaminha todos os moldes para a oficina ortopédica lá de Teresina, do CI, e lá eles começam as confecções de colete, sapato ortopédico, bota ortopédica, órteses e próteses. A cadeira de rodas é comprada fora do Piauí, sob medida, conforme as prescrições do SUS. O intervalo de espera do paciente é de três a quatro meses para que a gente faça um outro momento, que é o momento da entrega dos produtos ortopédicos para a população. A população beneficiada está recebendo o atendimento após ter procurado cadastro nas unidades de saúde dos municípios. Tainara, você está fazendo a medição do pé, para poder cuidar do pezinho, para ficar mais fácil de desfilar? Sim. Você gosta de desfilar e precisa do pé legal? Sim. Como é que você foi tratada aqui? Você gostou do atendimento? Uhum. Como é que está o atendimento aqui, o acolhimento? Ótimo. Eu estou sendo atendido, né? Só esperando o caminhamento aqui, a hora para eu falar com o médico e pronto. A concessão das órteses e próteses vai beneficiar muita gente devido ao processo de descentralização da oficina ortopédica do Centro Integrado de Reabilitação SEIR. Mais que equipamentos, o serviço oferta a recuperação da autonomia e mobilidade. A concessão das órteses e próteses vai beneficiar a recuperação da oficina ortopédica do Centro Integrado de Reabilitação SEIR. A concessão das órteses e próteses vai beneficiar a recuperação da oficina ortopédica do Centro Integrado de Reabilitação SEIR.